Oração a São Damas I Ao Papa te rogamos que zelai pelas almas dos defuntos do mesmo modo que zelou pelas tumbas dos mártires e também pelos cemitérios para que sejam lugares de oração e boas recordações. Protegei o nosso Papa e todos que o auxiliam. Amém! História e vida de São Damas I O Papa das Catacumbas, Padroeiro dos Arqueologistas São Damas, de origem espanhola, nasceu em meados do ano 305. Ocupou a sede Roma de 366 a 384. Foi natural, ou pelo menos originário, da antiga Hispânia. Seu pai e um irmão ao menos, Santerene, viveram também em Roma. São Damas origiu em Roma a Basílica de São Lourenço, que recebeu o cognome de Indamaso. Pontificado Viveu num período de grande agitação para a igreja. No tempo de seu pontificado, era bispo de Milão o Grande Santo Ambrósio e São Jerônimo punha sua formidável inteligência ao serviço da igreja. São Damas o teve que enfrentar um sisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, esse não consistiu no único problema para Damas, já que teve de combater o arianismo, que negava a consubstancialidade de Cristo como pai. Sendo ele papa, chegou quase a extinguir-se a heresia ariana. O imperador Teodosio, se não encontrou nele um indomável mestre de moral como Santo Ambrósio, encontrou um papa que afirmou sempre, com serena firmeza, a autoridade da séia apostólica. Unidade da igreja São Damas o fez de tudo pela unidade da igreja, e para deixar claro o primado do papa, pois foi o próprio Cristo quem quis, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. M.T. 16,18 São Damas o primeiro, contribuiu para os dogmas e a liturgia. Confissão de fé Papa Damas o celebrou em Constantinopla, o segundo concílio ecumênico onde publicou a fórmula da confissão de fé, com a definição dogmática sobre a divindade do Espírito Santo. Contribuição nas liturgias Em seu pontificado, ordenou o canto dos salmos nas diversas horas do dia, nas igrejas, nos mosteiros, obrigatórios para os bispos e o clero. Foi ele quem encarregou São Jerônimo na tradução da Bíblia da língua original para o latim, língua oficial da igreja. Restauração das catacumbas Conhecido como o Papa das catacumbas, São Damas o foi responsável pela zelosa restauração das catacumbas dos mártires. Restaurou estes antigos cemitérios, ele próprio, lavrou inscrições em latim clássico, com a finalidade de manter notícias sobre a vida dos mártires. Em Roma, conseguiu separar Estado e paganismo. A sua obra foi paciente e oculta, mas não medíocre nem definhante. Soube ligar a Sé Apostólica a todas as igrejas e obteve do poder civil o maior respeito. Páscoa São Damas, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384. Na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto, no fim de uma boa inscrição, escreveu, em Aqui eu, Damas, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos. Humildade e descrição de um Papa verdadeiramente santo, que de fato preparou para si a sepultura longe, num local solitário, à margem da Via Artiartina, próximo ao sepulcro de sua mãe e irmã. São Damas, rogai por nós.